Ela sobe na moto da mãe pinadinha Jogando o cabelo, ela toda lindinha de short Eu curto os amigos, tá vendo? Que ela tá de marquinha E tá na vinha delícia Ela tá de marquinha de fita Ela não sobe a minha cabeça Da cabeça dela é... E tá na vinha delícia Ela tá de marquinha de fita Ela não sobe a minha cabeça Eu curto os amigos, tá na vinha delícia Ela tá de marquinha de fita Ela não sobe a minha cabeça Da cabeça dela é... Eu curto os amigos, tá na vinha delícia Só não pode abusar do meu mal Só não, só não pode abusar do meu mal Só não, só não pode abusar do meu mal Tem que ser trabalho lindo pra ficar legal Tão, 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 vejo agora na manhã Tão, tão, vejo agora na manhã Vem devagar e não passei Tão, 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 viva agora na manhã Vem devagar e não passei Tão, 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 viva agora na manhã Só o básico pra elas, só esse sim Ela sobe na moto da mãe pinadinha Jogando cabelo, ela toda lindinha de short Eu curto os amigos, tá vendo? Que ela tá de marquinha Eita na vinha delícia Ela tá de marquinha de fita Ela tá de marquinha de fita Olha o canal do R.C. Pisa, velho Só lançamento em fita Ela tá de marquinha de fita Ela não sobe na vinha delícia Ela não sobe na vinha delícia Ela tá de marquinha de fita Ela não sobe na vinha delícia Ela não sobe na vinha delícia Papaclossina, putaria Não deixa foda Só não pode abusar Do meu malão Só não, só não pode abusar Do meu malão Só não, só não pode abusar Do meu malão Tem que ser trabalho lindo Pra ficar legal Talvez jogar no molho Talvez jogar no molho Prende devagar e não Pra chegar Prende devagar e não Pra chegar Prende devagar e não Pra chegar Prende devagar e não Só um básico Prende devagar e não Prende devagar e não Só esse Prende devagar e não Prende devagar e não Prende devagar e não Nãoiede devagar e não Sabe stations